Não, meus amores, agora... Vai na praça, vai na praça. Ainda tem que ficar procurando o noivo. Meu Deus! Se o advogado ver... Se o advogado se virar... A gente tem que achar o noivo. Olha que interessante, quando eu tô acelerando assim muito rápido, ele não vai, mano. Parado no estacionamento, vai. É porque tá... O noivo, o noivo, o noivo. Aria, o noivo, aria. Mas como será que é o noivo? Pode ser qualquer pessoa. Vai, bateu. É você o noivo? Mano, se o noivo tá se esconder... Meu Deus! Peraí. Mano, se o noivo tá se esconder, ele não vai estar na praça. É verdade. Se o noivo fugiu, ele não vai entrar na praça. O que que ele anda onde tá fazendo? Não sei. Não, tu não sai do carro não, né? Enquanto o noivo fugiu, a cidade precisa encontrar e levá-lo. até a porta da festa. Algemas serão distribuídas na praça pelo pai do noivo. Ai, eu quero algema. Vamos, vamos, vamos. Quem não quer? Cadê o pai do noivo? Cadê o pai do noivo? Cadê o pai do noivo? Tranquilo o carro, tranquilo o carro. Ei, pai do noivo. Quem é o pai do noivo aqui? É você o pai do noivo? Tifãs? Tifãs? Marão? Atrás, Tifãs? Marão? Vamos atrás do... Tani, vamos pra festa junina, mulher. Vamos achar o noivo. Oi, coisa linda. Você tá bem? É o quê? Eu vou dar bagulho contigo rápido. Comigo? Alô? Posso falar agora? Pode, pode. Eu não sei, mas acho que eu só vou vir só até amanhã, tá? Pra aniversário da Hulk e aí depois eu vou ficar longe por um bom tempo, tá bom? Como assim? Não tô afim, só... Aconteceu muita coisa e eu prefiro me afastar de tudo. Hein? Tá, tá, fechou. Qualquer coisa que tu sabe pode contar comigo, viu? Fica bem. E cuida do cabeção do seu irmão, tá? Tá, vou cuidar dele. Pode deixar. Beijo. Tá, beijo, beijo. Meu Deus, o que que eu... Eu tava assistindo uma coisa ruim vindo da Energia hoje. Eu devia ter fechado essa live. Ai, é porque o pessoal que me vê começa a pedir coisa. E tem ido embora da RP. Olha lá o pai do noivo lá, pega lá o colegre lá. Ah, o colegre. Olha lá no fundo lá com uma espingada lá, ó. Foi lá e nós pegou. Ei, pai do noivo. Onde tá esse cabra macho aí, doutor? Eu não me lembro, não. Eu não me lembro, não. Chegou, chegou, chegou. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Vocês estão rindo da minha cara aí? Ô, Tiffany, Tiffany. Vocês estão rindo, meu filho? Vocês estão rindo, meu filho? Ai, meu Deus. Meu Deus, desculpa o seu pai. Nossa, é, eu também não sou uma urrinha minha. Faz uma fila aí, o povo da cidade não tem... Não tem modos não. Faz uma fila aí. Faz uma fila aí. Vem aqui na minha frente, Tiffany, eu deixo, vem. Eita, obrigada, obrigada, pai, uma licença. Fica aqui, aí. Fica lá pra trás, então, meu irmão. Deixa ela aqui na frente, cara. É nessa mesmo? Como se eu tivesse sequestrado a noiva? É, quebra. Oi, gatinha. Oi, gatinha. Oi. Tudo bom? Oi, tio. Aí, vai me empurrar mesmo? Eita, o clima tá ao cheio. Só gema, cara. Boa tarde, linda. E aí, rapaz, quer dançar comigo aí, ahá, rapaz. Opa, valeu. Quer dançar comigo, rapaz, ahá, rapaz. Vamos, vamos procurar, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Um beijo pra você também, rapaz. Um beijo pra você também, rapaz. Um beijo pra você também, rapaz. Vamos, vamos, gente. Nossa, que dor de caber. Vem, filha, vem, filha. Vem, bem, 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 rapidinho. Eu não ganhei o gema, sabe o que eu ganhei? Eu ganhei aliança de ouro. Ah, não, meus amores, não te deram o gema. Panda, se você fosse um noivo e você fosse fugir do seu casamento, onde você iria? Hummm. Eu acho que ele vai se jogar lá do Pierre. Não. Eu pensei no Pierre. Primeira coisa que eu vi na minha casa. Pierre é muito pesado. Se jogar no Pierre é muito pesado. É, Pierre. Ele vai fugir, ele vai fugir igual a minha mãe fez quando o Dongro se declarou pra ela. É verdade, eu vou pro lado do Pierre. É, e se, e se, e se, calma, e se ele foi fugir de barco? Então, no Pierre. No Pierre, né, se eu ficar bacindo igual pra pegar barco lá. Não, mas ele não vai ali. E se ele foi trair a noiva e foi no Vanilla? Tipo você, com foguinho, né? E o pior que foi no Vanilla mesmo. Ai, ele tava mascarado, ele tava mascarado. Panda, pra você ver como você não tem... Será que ele se perdeu indo comprar o anel? Joalheria, Jolu! Joalheria! Gente, joalheria, calma, gente, calma. Joalheria, rétio, rétio. Eu sei, eu sei onde é joalheria, calma. É que vocês estão me impressionando. Marquei mais ou menos. Marquei mais ou menos. Gente, se ele tiver lá, corre algema, tá? Eu... Dá-lhe de algema, você tem corda? Eu tenho corda, você tem corda, eu algema, você corda. Mas o que a gente vai ganhar? O que a gente vai ganhar se ganhar? Não sei, tem que botar ele no porta-malas e depois... Ah, pra começar a festa, né? Pra começar, vai, 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 vai. Cilera, cilera, cilera. Ai, ai, ai. Ô, cê garoto... Não, eu vou pular, é meu, pai, o zuzu pai é meu. É meu, é nosso, é nosso. Rouba ele, dá-lhe de algema, dá-lhe de algema. Algema, algema é ela. Ele não tá aqui, cara. Ele não tá aqui, cê é óbvio que ele não tá aqui. Aqui o bilhete! Bora, bora, bora. Tem o bilhete. Ai, é mentira, não. Caralho, pituco, vai atrasar a porta. Não, não, eu vou coringar. Eu vou coringar. Eu vou coringar. Eu vou coringar. Destrói o bilhete, destrói o bilhete. Eu vou destruir o bilhete. Vai ficar procurando. Ah, não. Ih. Eita. Que mecanismo, que mecanismo. Cadê a Agatha? Não sei. A Agatha sumiu. Liga pra ela. Será que o pai do noivo pegou ela e matou ela? Que horror. Eu não tenho o número da Agatha. Meu Deus. Ele também não tem. Claro. Ah, Sander. E agora? Tem que procurar o cara agora. Cadê a turma de costas? Quer ir praia? Eu não tenho. Será que não tá no blindado ali, não? Não. Ele tava indo no... Mas é mentira. Vai, Pierre. Sem esse blindado aí. Não, blindado é de todo mundo. Vai no Pierce. O que eu faço com essas alianças? Você joga... Não, vamos vender depois, né? Deve ser... Não, vender não. Me dá, me dá, me dá. Que te dá, panda? Tu vai pedir alguém noivado hoje? Não sei. Você quer ser pedido em noivada? É. Tu lembra que da última vez foi no noivado que deu tudo errado, né? Então vamos pular essa parte. Já tão casado, então. Orochi. Amor, se fiz noite. Mano, é que eu vou só acelerar, tá? Se ele tiver lá. Vai, deixamos dessa nossa história. É hoje. Vamos ser mais que amor de fim de nós. Meu Deus. Não, gente. Não tá. Não tá aqui. Vamos no Mega Mal. Mega Mal. Eu acho que ele vai estar perto do Nióbio. Nióbio? Não. Nióbio? É, não faz sentido. Não quer no Nióbio? Não, não faz sentido. Porque lá perto tem uma embarcação. Não tem. Aonde vocês acham que vai estar? E se ele estiver se escondendo na gruta que tem lá perto? Aquela gruta, sabe? E se ele estiver no Vanilla? No Vanilla ele não vai estar. Pra onde você iria? Se você quiser... Supor se noivo? É, ó. Lembra quando... Vamos supor que ia ser nosso casamento e você não queria mais casar comigo. Pra onde você iria? É... Pra casa da minha mãe. Tu nem tem mãe. Nem pai mais. Nossa, é verdade, né? Ai, eu peguei no ponto... Nossa, eu falei... Falei zono. Não. Caralho. Ai, essa idade tá vindo, né? Caralho. Pesado, Thaís. Foi pesado o que vocês falaram. Quem é teu pai, panda? Não tenho. Isso... Será que foi para em outra? Foi para na igreja. Era mentira. Não, mas a igreja... É não vanira, não vanira, não vanira. É mentira, é mentira da... É mentira da barata. Imagina ele tá aí dentro mesmo. Traga o carro, traga o carro. Era mentira. Será que o novo confundiu a capela e foi parar em outra? Mas ele vai estar lá no cemitério. Tá muito ruim aqui, tá? Meu Deus. É o quê? Ele vai estar lá na igreja. Ele vai estar lá na igreja do cemitério. Vamos fazer uma festinha. Mas o que a gente ganha se achar ele? Eu não tô gostando. Nem sei. Ah, eu não posso acelerar. Nossa, você ainda não comou chá, meu filho. Não, porque o... Se eu... Você não volta. É... Cadê o panda? Não sei. Cadê o menino? Como é que eu não tenho vontade de comer doce? Pé de moleque? Não tenho vontade de comer doce de festa junina agora. Não, meus amores. Estou lá numa parada mó legal. Tô vendo polícia dando fuga. Não. Vambora, vambora. Ó, vai lendo as coisas aí. Vai lendo. Tem que resgatar a Agatha. Ela voltou? Não sei. Ela voltou? Eu acho que ela foi. Ela foi... É no cemitério. É no cemitério. Isso. Ela tá ajudando o noivo. Escapa a Agatha. Ela é amante. Ela é amante. Por isso que ela sumiu. Mas como é que ela ia ajudar ele a se esconder se ela tava o tempo todo com a gente? Mas ela sumiu. Mas percebeu que ela sumiu na primeira dica e do nada apareceu aquele papel no chão? Não faz sentido. Não. Só disso eu tô ficando com cedo. Você tem uma água aí? É... Eu tenho. É que lá onde eu moro, ele tem muito esse e-curo. Sim, vai lá. Nossa senhora. Deixa eu mandar uma. Vai surtir na água? Foi pra tua, filha? Manda pro teu pai agora. Não, foi pra mim. Olha que mecanismo. Mano... Você tá indo pro cemitério? Mas por que cemitério? Porque é onde tem igreja. Não, tem igreja no norte também. Mas ele... Gente, não faz sentido ele ir pra igreja se ele fugiu da noiva. Escondiu a capela. Não, não faz sentido. Não faz sentido. A gente vai bregar aqui agora também. Ixi... Hã? Ó. É o aeroporto. Aeroporto, aeroporto. Era me disser que o noivo foi pegar avião. Aeroporto, aeroporto. Nossa, o Nath tá muito longe do aeroporto. Ai, eu não consigo nem marcar no GPS. Eu tô me assistindo uma inútil. Eu vou pular do carro e vou... Não sei se você não consegue. Não, mas eu sei onde é. Pra onde é? É o aeroporto, aeroporto. Que eu tô sucata. Sua sorte com essa cidade muito bem. É panfugas, vai. Vai, panfugas. Eu imagino... Vai, a música. Eu imagino tudo dentro da minha casa. Na minha casa. Lá no meu quarto. Vai. Toda pelada. Eu tô metendo em seu semeiro. Na noite de madrugada. Pele na pele. Cara na cara. Você vai com muito tesão. Muito tesão. Muito tesão. É. Escoadinha. Antes de madrugada. Que garoto putão. Eu não te imagino não. É o Pepe. O que é que eu tô... Pior, eu, Pandora ou Panda? Nossa, eu não sei o nome. Panda, Pandora, Panda. Panda, Pandora, Panda. Olha lá, tá vendo? Já tá aqui. Mas tem que entrar. Vai entrar. Tem que ser... Rampa, rampa. Ah, não. Não foi isso que eu pedi. Isso. Desculpa. O prêmio é meu. O prêmio é nosso. Sai da frente. Ó, direita, direita. Rampa, rampa, rampa. O avião. Rampa, rampa, rampa. Não, o aeroporto não. Corre ali, ó. O galpão é esse aqui? Não, aquele ali. Agora é pra trás. Ali, tá vendo? Um helicóptero ali, ó. Aonde? Onde aquele carro tá indo? Esquerda, direita. Fala, esquerda, direita. Pra trás, pra trás. Onde a gente tava? Ah. Ó, o helicóptero ali na frente, ó. Esse helicóptero sempre tava aí. Sempre teve a linha esse helicóptero. Não, aqui na esquerda, ali no avião. Onde tá embarcando. Eu acho que é mentira, certeza. Quer ver? Vai pra essa... É mentira! Não, se der... Ali! O noivo! Para, para, para! Para, noivo! Para, noivo! Palco alto, palco alto! Parou, parou! Olha, parou mesmo! Deixa eu ver se é o noivo mesmo. É o noivo. Deixa eu ver se é o noivo mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bota o noivo pra descer. Arma na cara! Desce, desce, que vacilão. Dália, cadê o noivo? Cadê o... Eita, achei que já era outro. Cadê o noivo, meu querido? Não, não é o noivo, não. Cadê o noivo? Ixi. Onde que é o noivo? Cadê o noivo? Ele tá pra lá? Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ele foi pra lá? Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Eita, que mecanismo. Nossa, vamos ver que ele vai. Ele vai, 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 vai. O pior é que todo mundo tá vindo atrás da gente. Aham, aham. Se a gente parar em qualquer canto, todo mundo vai parar. Os caras acreditam mesmo. Ah, é muito difícil ser os maiores lá. Pois é. E ainda tô sendo denunciada. Olha aqui. Ê? Nossa, pra mim tinha batido. Só me bateu. Cadê, cadê... Aham, porfugas. Cadê... Cadê, mano? Eu acho que a gente vai ficar igual umas trouxas rodando 20 minutos até ele tá em algum lugar certo. Nossa, vamos passar por cima dele. Tipo o Feliz Furoso, parte 2. Meu Deus! Olha que eu tô... E se o advogado se virar? Eu acho que o advogado já tá na... Na... Igreja. Sabe o advogado? Ele vai estar naquela prisão de festa junina. Vocês tem galão aí? Não. Fiquei cheio depois. Mano, foguei outro. E se ele tiver pra cá. Vai tomar no cu, velho. Mano, roubei o Império. Tem duas viaturas atrás de mim, velho. Vai comigo aí, velho. Tem alguma coisa ali dentro? Nas docas? Nas docas? O bagulho ficou louco. É, aqui é as docas. Eu tô com vontade de ver... Tem um... Ai, gente. Eu tenho muita vontade de falar xixi. Já vou... Ai, gente. Vou beijar aqui dentro. Gente, vou fazer xixi aqui dentro, gente. Ele fez. Cadê a nossa filha? Dimin, Dimin. Não, manda. Eu não sei onde é uma pantalhada, mano. Cadê a nossa filha? Ela sumiu. Ela sumiu do nada. Do nada. Meu Deus. Pera, Pandora. Eu já sei. Eu já sei onde o cara vai estar. Eu já sei onde o de novo vai estar. Ela tá fora de área. É, tá fora de área. Tentei ligar também. Já sei onde o de novo vai estar. Eu já sei. A gente vai pra lá. Assim que a Pandora voltar. Eu não posso falar agora. Deixa a Pandora voltar. Será que ela vai voltar? Volta. Como que não volta? A Raiz comentou algo? Eita. Eita. Nossa. Gaguejou. Ih. Nossa, tá difícil. Quase que não sai. Ó. Vai não funcionar. Aqui, ó. Essa bomba, não? Nossa, se a gente explodisse... Esse... Ele morreu, ele morreu. Ele morreu. Ele tava fora da rádio. Tava fora da rádio. Tava fora da rádio. O que é isso? Um emperro, mano. É. Eu não sei onde. Isso, mano. Ele roubou lá o emperro, cara. Que isso, mano. Que escorças. Crashô. Olha isso aí. Não tem que ir na rádio. Vou procurar na rua. Não sei. Cadê quem vem nos quadrados? Já sei onde o de novo vai estar. Aonde? Não posso falar. Mas eu já tenho uma ideia. Quem será que é o noivo? Eu. Imagina. E é nosso casamento. Nossa. Seria o plot twist. Ia ser mesmo. Tem nada aqui, não. Ó. Coloque sua roupa de festa junina. Encontra ele. Leva ele até a porta... Mas onde é essa porta da festa junina? Pois é, né? É tipo... Não sei também. Será que tem... Alguma marcação? A gente precisa comprar pneu. Enquanto ela... 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 Quando ela tá se procurando... Ela não compra pneu. Tá se procurando. É. Vamos comprar pneu. Porque pneu... É sempre que... Você tem que ter pneu. É verdade. É importante. E? Hoje estou de salta ruim, hein? É... Tô... O que é que você, não? Tá tudo ruim hoje. Compra pneu, 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 pneu. Pneu, pneu, pneu. E a Agatha sumiu. Real? Real. O que é que compra aqui? Uma geral, eu copo, mãe. Vamos tirar uma foto decente agora, né? Só é pedir por... Uns três? Tá bom. Ó, a festa de unir será no aeroporto de Grape. O que foi? Tô nada, tô. A Vodora voltou. Ô, amigão, vende os pneus pra nós aí. Oi, filha. Não tô te escutando, mas manda a Locke. Mande a Locke, mande a Locke. E? Tamo aí. Senhora pode ser em Shores. Na verdade, o novinho fugiu. Ele tá procurando as alianças que estão com a Pandora. Tem dinheiro aqui já também? Já, já tem... O quê? Ah, se eu pudesse, hein? Pera, é o André? Eu mesmo. E aí, André? Tá na mecânica agora? Comecei hoje. Tava na pista jogada, ninguém me dava atenção. Não, mas é... Eu consegui aqui. Ah, é bom que dá pra ficar em movimento, né? É, minha patroinha. Vamos embora. É isso, beijo. Ei, beijo. Ela não voltou ainda não, tá? Não bota ali aí, dela. Beijo, beijo, André. É, valeu? Olha só, olha só, olha só. Eu peguei a Locke da Pandora. Marca aí. Eu tenho uma teoria e eu sei aonde... E eu vou falar essa teoria. Eu vou pra esse lugar, só que eu vou falar pra você. Quando a gente estiver chegando... E se a gente cagar pro noivo? E... E se a gente se fantasiar de novo e forrar? É, e se você se fantasiar de noivo e eu de noiva? E a gente for? Mas é noivo, né? É noivo a cadáver. Cadê ela? Ela tá... Matei. Olha ali, ó. Ali, ó. Nossa, parece um ratinho. Vem, meu amor. Vem coisa linda. Tá tudo bem com você, Pandora? Filha? Pandora? Pandora? A gente não tá te escutando, filha. Ó, começou. Ele comprou pneu só pra ficar... Nossa. Ah, Tony Hawk, Spanfugas. Mas ele quase caiu no vanzinho. Pandora? Não tamo te ovulando. É, mas ela falou que tá com a mesma coisa que eu. Mas a gente não tá... Agora sim. Eu tô com a mesma coisa que você. Ô, meu amor. Olha, gente, o negócio é o seguinte. A festa vai ser aonde? É... Grape. É... Aeroporto de Grape. Que lugar que você... Eu falei assim. Eu falei que se o... O coisa quiser, eu dou o anel pra ele. Ele tá querendo tanto. Tava ficando atrás de diamante. É isso. Pera, ele tá atrás do anel. E você tá com o anel, não é? Sim, eu tenho dois anel de ouro. E se a gente for pro aeroporto já esperar ele? Mas ele tá em... Ele fugiu. Mas por que se ele fugiu? Por que ele tá atrás de diamante? Pois é, tá... Ah, eu tô muito confuso essa história. Tem dois lugares. Onde ele acha de diamante? Encontrar... Ah, encontraram um novo! Encontraram! Olha lá, encontraram um noivo. Rápido, levem ele até... Mano, eu ia pro Monte Chilid, véi. Tu achou que ele tava lá? É, eu juro pra você que eu achei que ele tá lá. Mas aqui dá pra Grape, não dá? Dá também pro Monte Chilid. Mas dá baguninho, aeroporto... Aeroporto de Grape. Nossa, se eu fosse da fuga no casamento com o Panda, eu acho que eu ia parar no Vanilla. Cheio dos Go-Go-Boy. Mas aí que você erra, porque nosso casamento seria lá. Nossa, tu ia fazer o casamento no Vanilla, Panda. Pelo amor de Deus. Não. Não. Eu te conheço. Ele é da Bagaceira. Certeza que ele ia querer uma coisa bem bagaceira. Da Bagaceira. Da Bagaceira. Olha, pra tu ver, não deu tempo nem da gente fazer despedida de solteiro de... De... É. Não, você já fez a sua, né? Que foi com foguinho no Vanilla. Tudo? Não, filha. Ele... Pra tu ver como ele é mentiroso, seu pai. Porque eu lembro como se fosse hoje. Que eu beijei o foguinho sem querer. Ele tava mascarado. Aí o Panda foi lá. Ele deu um beijo no Panda. Aí o Panda... Otário, tá mascarado. Foi de jeito. Aqui não é o aeroporto de Grape. Nossa, eu tô... Gente... Eu achei que era aqui também. Aqui não. Aqui é o do... Do descente, aeroporto de descente. O Grape é a outra cidade. É o da cidade à esquerda aqui. Eu não faço ideia. O Grape é a outra cidade. Mas a gente tá na cidade complexo. Mas dentro da cidade... É o bairro, é o bairro. Gente, tem um anônimo me ligando. Pelo amor de Deus. Atende, atende, atende. Alô. Deve ser o cara do anel. Oi, meu irmão. Ai, que susto, mulher. Ai, meu Deus. Batemos o carro. Bocura o pneu. Não foi. Foi embora. Mulher, a gente tá indo pra festa junina. Você aqui no morro tem como? Ai, mulher. A gente já tá em Grape City já. Quem tá vindo atrás? O cara que você bateu. Em Grape City. Relaxa. Fala que era... Fala que era... É no aeroporto aqui de Grape. Que isso? Não, fala que a gente pensava que era americano. Tão roubando... Fala que a gente pensava que era americano. Nossa, a Grape City é tão longe assim, gente. Ele te traiu com... É... Tá vindo mesmo, tá vindo mesmo. Quem tá vindo? Tá mesmo? Eu tava zoando. Tá mesmo aqui atrás dele. Tá mesmo ali vindo atrás. Não, qualquer um, a gente fala que tá na missão dos festas... Eu, hein. Primeiro, nem tão na festa junina que é o quê? Pera, então você tá tentando dar fuga ou você tá indo pra Grape City? A gente tá confusa. Os dois. Ah, tá. Brincadeira, não tô dando fuga. Não, se o advogado se vira... Ele virou, ele virou. Ele virou, ele virou. Ele virou, ele virou. Ele virou, panda. Panfugas, vai. Barbariza, vai barbarizando. Olha a montanha russa! Ele tá muito... Cadê? Tem montanha russa! Tem roda gigante, falei errado. Ah, eu também, eu concordei que ia errado. Olha o jugular. É amigo deles, amigo deles, amigo deles. É amigo deles? É os amigos, amigos. Mas vamos parar aqui na festa. O que é que ele vai fazer? Ai, que tudo. Qualquer coisa a gente fala que nem viu. Ó, olá. É desvirado. Vamos parar aqui mesmo? Ó, agateli, agateli, agateli. Ó, agatelha feiosa. Vou continuar. Tá legal aqui. Agat, agat. Cadê? Cadê a moça? Eu peguei aquela julheria, eu revistei tudo em volta, pra depois ter um bilhete dizendo que era mentira. Eu também, eu fiquei só nesse mentira, mentira. É...